Música Você vai acompanhar com a gente uma viagem entre Santarém e Macapá Por um gigante do Rio Amazonas, no navio Bruno Peço que você se inscreva no canal, não custa nada Basta que você vai lá, não custa um centavo Você só precisa ir lá em inscrever-se, vai lá inscrito Depois aperta no sino para receber as nossas atualizações Assim que saímos de Santarém, a gente navegou cerca de 15 minutos pelo rio Tapajós Mas na sequência começamos já a sentir o peso do rio Amazonas Na esquerda Amazonas, na direita rio Tapajós Mas a maior parte da viagem foi no rio Amazonas Uma navegação de 30 horas E passando por Monte Alegre, Prainha e Almeri Antes de chegar no Porto de Santana Já no município de Macapá Com certeza mudou muito, né? Hoje nós temos equipamento moderno, como a sonda, o radar, o GPS, a IS Então com certeza esse equipamento, né? Que oferece uma navegação com segurança, né? E vai dar tranquilidade tanto à tripulação como aos passageiros A primeira parada foi na cidade de Monte Alegre Uma cidade importante, talvez a mais progressista entre Belém e Santarém Depois, quase todo mundo estava dormindo quando nós passamos por Prainha Isso de noite, né? Já na parte da manhã, o barco parou em Almerim Estamos chegando em Almerim Ali o portozinho Que é muito tradicional na beira de rio aqui Especialmente do rio Amazonas E as embarcações, elas atracam aqui pra fazer carga e descarga O que é que é? Um é 10, três por 20 Três por 20? O queijo aqui de Almerim é do bom? É... Agora que os passageiros saem, daqui a pouco aqueles que vão aqui de Almerim pra Macapá Vão entrar Pessoal, os passageiros, bom dia A equipe da cozinha informa aí que o almoço já está sendo servido Por favor, dirija-se aí no segundo condejo Ok? Teve uma parte muito bacana que deu pra gente acompanhar como é que vivem as pessoas, né? Nessas pequenas habitações, as margens do rio, né? Teve aquele... aquela parte lá que os carotos vêm com as suas caroas O som todo característico deles fazendo um sinal que as pessoas do barco já conhecem E todas elas passam um donativo, mandam alguma coisa, jogam alguma coisa Um dado também interessante que nós acompanhamos Foi quando uma embarcação de pequeno porte Pediu pro barco parar, o barco não parou totalmente Baixou a velocidade pra que uma pessoa, um casal no caso, pudesse entrar aqui na embarcação E o detalhe interessante, normalmente quando isso acontece tem que ter alguém sentado numa cadeira A cadeira em pé é pro barco parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá No próximo episódio vamos estar em Macapá Fazendo uma abordagem do ponto de vista histórico da capital do estado do Amapá Até lá Tchau Tchau